Meu pai, peguei as coisas de casa, isso não leva ninguém a nada, então vai dar um frio. Pois é pessoal, vim dizer pra vocês que Deus mudou minha vida completamente. A semana passada, viraram pra mim e falaram, bora, caia, vem pro encontro, vai ser doideira, Deus vai fazer uma coisa legal pra ti e tal. Aí eu, não, não, não é pra Deus, vai ter esse negócio de Deus pra lá, Deus não existe não. Deus não existe não, Deus não existe pra mim, Deus não mudou minha vida. Se Deus existisse, eu não tava onde eu tô e tal. Aí, por acidente, por fim de Deus aqui, gente boa, me ligou, insistiu, insistiu, todo dia ligava lá pra mim, todo dia, vamos pro encontro, vamos, conseguiu dinheiro, a gente arranja e tal, Deus tem uma coisa guardada pra ti. Aí eu falei, Deus vai ter um negócio guardado pra ti, tu não vai se arrepender. Aí eu falei, não mãe, eu não vou ver se encontro não, não vou ver se encontro não, porque eu não conheço ninguém. Vou fazer o que lá? Ficar olhando pra cara do pessoal? Eu não gosto, Deus me perdoe aqui, eu falava assim, eu não corro de Deus, eu vou fazer o que lá? O que eu vou fazer no tanto que eu não conheço ninguém? Essa galera aqui maravilhosa. O que eu vou fazer lá? O que tem pra mim lá? Se tem meus amigos, tem meus amigos aqui na 2000, que me dão um passeado, botam pra mim na casa deles, dão cerveja, dão isso, dão tudo pra mim, o que eu vou fazer lá? Tem bebido lá, tem mulher? Eu também vou fazer lá. Aí eu, pedido, eu insisti, fui lá em casa, explicou pra minha mãe, minha mãe disse, não cara, vai ser legal, tem uma galera lá pra eu jogar a bola, brincar, 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 brincar. Só tem a galera mesmo. Tá certo, eu tô louco, se tiver mulher eu vou. Legal, tudo bem, mas... Aí eu fui com o pensamento e fui lá em casa. Cheguei lá no chão. Cheguei lá no chão. Cheguei lá, mulher tinha, mas... Tem essas meninas maravilhosas que estavam... Aí cheguei lá, foi o primeiro culto, foi a noite. Cheguei lá, não pode dar, não. Aí eu só com o meu coração, falo, ó, tem muito mais pra você. Aleluia! Eu queria só, só pensando em mim, que o pai tá aí, tá aí agora. Bora, bora pra sair, bora, galera, bora. Aplausos...